Mas é um negócio assim que eu não entendo, não sei se você vê isso com o Vinícius Júnior, porque assim, era muito nítido, qualquer jogo da base que você assistia, você vê que ele era muito diferenciado, que ele teria um potencial muito grande. A gente tinha uma coisa aqui no Brasil, vou dar um exemplo, o Ronaldo Fenômeno, por exemplo, surgiu no Cruzeiro, não foi nem no Flamengo, mas pelo menos ali nos anos 90, a gente, mesmo sendo de outros clubes, ele saiu daqui muito cedo, foi lá pra fora e tal, mas a gente torcia pelo Ronaldo, então tipo assim, a coisa, pelo fato de ele ter surgido pelo Cruzeiro, não fazia diferença, então, pô, o Ronaldo na seleção a gente sabia que ele foi convocado em 94, apesar dele não ter entrado em campo, que ele seria o futuro do Brasil ali, mas com o Vinícius Júnior é diferente, eu vejo, eu não sei se as pessoas, mesmo depois dele ter saído do Flamengo, ele tá no Real Madrid, então, é seleção brasileira, né? E me parece que quando eu vejo alguns comentários, principalmente quando ele tá arrebentando, que é quase sempre, ou seja, quase toda semana, que é tipo uma coisa do clubismo ainda, de tipo assim, eu não sei se tem a questão do racismo também, não sei, mas o Botafoguense não gosta do Vinícius Júnior, o Vascaíno não gosta, o Tricolor não gosta do Vinícius Júnior, o Corinthians, é um negócio assim que eu não consigo entender. Eu também vi isso, e até com pessoas que são de outros, torcedores de outros clubes que moram na Espanha, é muito interessante pra mim, mas eu conheço muito bem o Flamengo, eu sei que isso é inveja, eu sei que isso eles falam tudo, tentam diminuir o mérito do Vinícius, porque o Vinícius saiu do Flamengo, os brasileiros, os brasileiros, os espanhóis já são outra história, que tem muito a ver também, porque ele é do Real Madrid, e eu sempre falo isso para os madridistas, o anti-madridismo é igual ao anti-flamenguismo, e o Vinícius sofreu os anchis nos dois países, e isso é muito forte, e quando me perguntam assim, por que o Vinícius tem todos esses problemas de racismo e tal, e o Rodrigo não tem? E eu sempre falo, por que o Rodrigo saiu do Santos? O Rodrigo não tinha toda a mídia acima dele, o Rodrigo... Eu quis fazer uma cobertura do Rodrigo, assim, mais próxima, quando foi contratado pelo Real Madrid, e no jornal me falaram que o Rodrigo era segundo nível. É curioso, porque eles foram vendidos pelo mesmo valor, ali aproximadamente na casa de 45 milhões de euros. Sim, mas segundo nível não é só em qualidade, também. Pra mim, o Vinícius é muito melhor do que o Rodrigo. Ah, pra mim também. Sempre foi, essa pergunta me fazem sempre. Toda vez que coloco no Instagram, faz uma pergunta, tem essa pergunta. Rodrigo, o Vinícius... São seis anos, quase, que eu estou falando que o Viní é melhor que o Rodrigo, sem tentar tirar os méritos de Rodrigo. Acho um jogador bom, mas ele não é um jogador diferente, e que vai fazer época e vai ser ídolo do Real Madrid. O Viní já é ídolo do Real Madrid, e vai ser mais ainda. Você não vê as crianças indo atrás do Rodrigo do jeito que vão com o Viní. Aliás, eu acho que isso é uma coisa de aura, sabe? Que o Viní atrai pela energia dele, sei lá. Não sei, é uma coisa, é uma parada especial, sabe? Mas eu vejo isso dos brasileiros, que eles agora, como ele está fazendo muito sucesso no Real Madrid, eles já não têm como dizer, ah, como eles falavam naquela época. Não é isso todo. O Viní não é isso todo. Antes falavam, antes falavam. O Viní não é isso todo. E agora falavam, sim, ele é bom, porém... É, sempre tem o drin. Mas, porém... Sabe? Ele tem que entrar menos nas provocações. Ele gosta muito de... Eu vi um negócio desse agora, aquele pessoal criticando que foi um negócio com o Gavi, não foi isso? Do lado do Barcelona. Alguma coisa assim. E aí falaram, ah, não, ele não tinha que ter falado, não tinha que ter provocado, não tinha que ter... Sim, e sabe que eu falo isso? Fiz um vídeo outro dia, no meu canal de YouTube, e peguei uns pedacinhos nas redes sociais. Quem me está comprando essa fala, esses argumentos... Essa narrativa. Essa narrativa são anti-madridistas. E a minha preocupação é que até os próprios madridistas estão comprando essa narrativa. Ah, sim, porque o Viní é muito bom, mas ele não tem que entrar em provocação. Deixa o Viní ser ele. Deixa o Viní ser ele. Porque ele sabe por que faz as coisas. Porque, por exemplo, ontem teve uma confusão muito forte, que não sei se vocês acompanharam... Não foi ontem, antes de ontem. No último jogo do Real Madrid, terminou o jogo e o Fede Valverde, o uruguaios... Ah, uruguaios. Foi escurrado para cacete. Ele foi procurar um jogador do Villarreal, que estava subindo no ônibus, para voltar para casa, e pegou um soco na cara dele. Coincidência, coincidência. No jogo anterior, Fede Valverde tinha falado na imprensa que o Vini não deveria... Ele foi dar lições de moral para o Vinícius. O Vini não deveria se enfrentar aos rivais. Ele tem que curtir o jogo. E ele falou para a imprensa, que eu achei isso muito deselegante e muito antiético. Porque se você é colega do Vini, e eles são colegas do Castilla, claro, na época do Castilla que eu fazia a cobertura, o Fede estava começando com o Vinícius. Eles se conheciam há muitos anos. Não era para o Fede sair na imprensa dizendo isso, sabe? Se você tem que dizer alguma coisa para o Vinícius, fala no privado. Não expõe o garoto. E depois, no jogo seguinte, ele vai pegar um soco num jogador. Ou seja, ele que tinha falado que tal, que o Vini não deveria, não teria que fazer, não teria que não sei o quê, ele piorou muito o que o Vinícius fez. O Vinícius pode ir falar algumas coisas, tipo, como ele falou para o Ferran, que falou, você é muito ruim. Provocação normal, né? É, mas é uma... Assim, a questão da, vamos dizer assim, da confusão, tipo, vou pegar aqui um rival do Flamengo, Felipe Melo. Felipe Melo é o cara que entra no jogo para provocar, ele reclama do juiz e tal, faz a provocação. O Gabigol, pô, né? Lógico, a violência a gente vai sempre repudiar. Mas a provocação, às vezes a discussão ali do jogo, que está quente, é um clássico. Eu, quando é um cara do meu time, por exemplo, tem um lance que sempre viraliza também do Gabigol, que foi em 2019, que tem dois jogadores do Rodrigo e outro jogador do Vasco, e eles vão pegar a bola, eles batem um no outro, aí o Gabigol fica rindo. A gente acha aquilo legal. O famoso deboche. O deboche. Mas esse deboche na Europa não tem. É. Mas só que na Europa é pior. Às vezes na Espanha tem zagueiros que são mal educados, que se fala em espanhol e eu não sei a palavra em português. Barrio Bajero Macarra. Aham. Que significa o quê? Traduz pra gente. Barrio Bajero e Macarra quer dizer aqueles caras que são... de... não sei, de briga mesmo, de fight, sabe? Que não tem estilo nenhum, que são... o pior do pior do pior. Ah, aqui eu acho que o nosso termo é bruto... brucutu. É. Brucutu? Zagueiro brucutu, é. É sério? É uma palavra engraçada, bem brasileira. Que é um zagueiro que... É tipo um zagueiro de técnicas, só sabe bater. Não, mas não é só bater. É o mesmo lá. Sabe? a mulher do Fede Valverde está grávida e nos primeiros meses de gravidez eles tiveram um problema e quase perderam o filho. Então, o cara falar pra ele... O cara falar no meio do jogo isso que falou, você não vai ter o seu filho. Eu entendo que o Fede Valverde tenha se chateado, mas também não sabemos o que falam pro Vinícius. Sim. Claro. Porque o Vinícius nunca falou o que os zagueiros falam pra ele. se um zagueiro falou isso pro Fede Valverde, imagina o que não dizem pro Vinícius. Sabe? Então, agora muita gente ah, claro, mas é que o Fede Valverde não é mal ele ter feito isso porque, claro, xingou, sabe, mexeu com a família, isso não se faz. Mas você que está defendendo isso não está falando a favor do Vinícius. E a contradição do Valverde ter falado antes, né? Sim, sim. É, repudiando o comportamento e depois fazendo pior, né? É. Fazendo muito pior. Nossa, que coisa pesada. Você não sabia essa história, não? Isso aí repercutiu pra cacera. É. Muito pesada.